Nossa, eu me senti tonto agora. Fala aí, pessoas lindas, tudo beleza com vocês? Tá aí, em cima, rolando mais uma Grimmy Clay, e dessa vez é o Aurélio. Na minha humilde opinião, é um dos campeões mais bonitos que a Riot criou. Minha pontuação nesse game fechou, ah, não vou falar não, vocês assistem aí até o final e olhem. Em todas as minhas Gameplays tem um histórico de partida, o link tá aí embaixo na descrição pra vocês acompanharem o desempenho que foi na partida. Os itens que eu usei, a build que eu criei, talento e mais runa, e as runas que eu usei nas partidas. Deixem o seu like, aí, se inscrevam se você não for inscrito, e até a próxima curta aí, eu vou deixar vocês com o game, aí rolando, aí em cima, eu vou subir, e vocês vão ficar com o som de Alan Walker, feitinho. E a partida rolando, um abraço, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?